oiê pessoal sejam bem-vindos à polilândia eu sou a poli a nós aqui no arsenal pessoal rodinha no pé porque temos códigos para resgatar eu vou deixar o link do jogo e também o código aqui na descrição do vídeo e olha só pessoal nesse campo que nós vamos digitar e agora pessoal é só clicar em utilizar código resgatado com sucesso vamos voltar chegando aqui pessoal clica na estrelinha segundo quadradinho vai abrir essa página nós vamos na engrenagem e tá aqui pessoal essa carta agora o que que faz com essa carta não sei deixa nos comentários aí se você sabe eu vim pelo item grátis é carta é código nós estamos aqui pessoal mas eu ouvi falar que quando alguém finaliza aparece que a pessoa tem essa cartinha então se você sabe como que funciona deixa aqui nos comentários para gente ah agora eu entendi e não se esqueça se inscreva no canal comenta compartilha vem para polilândia e eu espero vocês pessoal para o próximo vídeo até lá